Gosto do vinho amarelo Olha lá o cara tá devorando chocolate de bunda E o outro tá bebendo suco de maracujá do saco Que bizarrice Ah não, aí não Pra zoar, antes tem que provar Pra pessoas com paladuras Olha isso cara, cadê a inversão do game? Toda vez que vai ser incrível tem que rolar a entrada antes Nintendo não! Miau! Não é um gato não pra fazer miau Isso não é um gato, isso é um esquilo alcoólatra Isso daí é a época que games eram bons Boing, boing, boing Olha o copão de leite O Hulk falou que curtiu muito esse jogo Tá aí o porquê? Ai meu Deus, você que leitinho Mano, é o jogo jogoso Esse é o único jogo da Nintendo que eu gosto Olha aí o motivo Mano, quando tem tesão em animais Eu tenho tesão em espantalhos Mano, mano Pô, sério, espantalha é mó sexy, mano Fala sério Você entendeu? Yes ou no? Entendi Tá, ó Boa! Se tu errar é noob? Ai, eu... Os cogumelos doidos Ai, o que é isso? Mano, o que é isso? Oxi Caiu na água tudo Calma, porque eu tô achando que é o secret Que isso? Ai, maldito Eu ia ficar engraçado, eu acho Talvez um dia eu ficaria engraçado Meu Deus do céu Eu tenho um videogame que ele roda Quer dizer, ele roda, né? Três jogos Três videogame Mas ele só funciona, tipo Dois Ah, meu Deus Toma, cuzão Ai, meu Deus Ele vai me socar no cu Ele vai me socar no cu Cara... Mano, quando eu joguei isso aí, tá ligado? Era muito mais fácil Não é só agarrar ou tem que realmente dar o tapão? Eu passei isso aí rapidão, tá ligado? É, se diga e tal Toma! Não, não é possível que isso... Se escondendo de mim Peidão! Eu realmente acho que isso pode durar pra sempre Eu não sei se foi só sorte Da última BUM DA MOLE Não vai ser nessa Vai ser... Vai fechar o chave de olho Acaba o vídeo, caralho Ah, que mentira Eu preciso acertar essa chave Ah, meu Deus Dinheiro vivo Caralho, é literalmente dinheiro vivo Eu acho que vai ter que pegar a chave E mamar, mano Olha que... Ah, que joguinho Olha que... Ah Ah O momento de fazer atentado Fala de novo É isso mesmo? É isso mesmo que vai ser? A dublagem nova do jogo É isso mesmo, cara Isso daqui é BIN de Bin Laden Isso daqui é BIN de Bin Laden É BIN de Bin Laden Ah, meu Deus Olha, é um chocolate legal Isso é um chocolate ou é um pedaço de bosta? É um pedaço de merda Que delícia Eu acho que é um pedaço de merda Ai, meu Deus Ai, a abelha chora migante Eu não sou uma criança Eu sou um esquilo Então toma bala O dinheiro vivo O dinheiro vivo? Tem mais chocolate ali em cima É, não, mas eu já estou cheio Talvez Não mais É Acabou Que som de peido Que som de peido Que legal, ué Que legal Que isso Eu pensei que você era um cacinho O rato foi um torreiro Mano O cara vomitou mesmo Mano Eu pensei que era um cacinho Cara Cara, tu vomitou no chão Ele não para de humildar Tá dando um bom barulho de peido Tu tá espancando um rato O que que tá falando, cara? Cara, ele não acontece nada com o ato Ele só continuou peidando Ah, não Cara, tu não para de humildar o peido dele, cara E aí, cara de aço Eu não sou o aço Jack e Sean enviou ele Eu sou o zinco Zinco, 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 zinco Caralho, tem tantos assim no meu palco É capitalismo É capitalismo É isso aí Uma coisa é ser furry Outra coisa é achar esquilete gata Ok Eu só tenho o rabo Mano, eu só tenho o rabo Um rabo peito Ai, que legal Demais Mesmo morto, ele peida Aqui tem um sachê de xixi Parecia um sachê de xixi É, é Aquilo era Sachê de xixi? Sachê de xixi? Fala, achei o sachê de chá de xixi sexy Achei o sachê de chá de xixi sexy Caralho, ele tá falando que ele já viu gente sendo fodona E que isso daí foi o pior momento fodão que ele já viu na vida Tá falando que o cara é um merda Caralho O cara é um fudido Pô, chamou ele de fudido bastardo, estúpido bastardo Ele é um, mano, ele é um garfo Caralho Caralho, por que tu não vai e te mata? Caralho, que porra é essa? Que isso? Você deveria se matar Que isso, cara? Não, não Aí, vocês comigo? É vocês comigo? É vocês comigo? Eu vou matar o cara Caralho, eu tô tendo um déjà vu Eu tô tendo um déjà vu Vai, Jean, vai Gente, isso foi uma referência Isso foi uma referência à nossa amizade É jogando foda-se Será que esse jogo influenciou pessoas? Que isso, cara? É isso que tu quer trazer pro nosso episódio divertido? Nossa série divertida no canal de diversão? Aqui é traiçoeiro, aqui é traiçoeiro, filho Não, vai dar bom, vai dar bom Vai, vai, vai Ai, meu Deus Não, vai, vai Vamos ver se o Jean vai conseguir ou não Essa câmera aí vai conseguir Vamos lá, rapaziada Mesma jogada de antigamente Não perdemos o costume Não perdemos o costume Totalmente Explodindo Se cair vai ouvir um meme super hilário Já era? Se cair Ah, gente Jesus Como assim? Isso é a definição de tortura Ah, não Agora vai Agora vai Jesus 1 é 5 igual a 6, né? Meu Deus Meu Deus Bazinga Caramba, você não gosta de um pôr Bazinga 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 Eu tava tentando cantar com faixa rebele Bota essa aí de novo Bota aquela lá de novo Eu tô no ritmo Eu tô repetindo o melhor Pera, e pra onde é agora? Mindy Ai, que mentira Que que foi isso? Curtindo marabalismo Pera, quando que acabou? Marabalismo Pô galera, hoje foi o primeiro dia que nós três decidimos ir num horário marcado E deu certo, todo mundo chegou Caralho, Jean, tu é o fodão Tu é o fodão, não tem jeito Mandei muito Aperta pra se agachar e dar um pulo daí Ah, é verdade, ele ensinou isso no mundo dos games Putz, mas Ele ensinou isso no mundo dos games? Quem que ensinou isso no mundo dos games? Porque agachar eu pus no botão da câmera Mano Eu pus no analógico da câmera Gente, pra quem não tá entendendo o que aconteceu aqui O controle de 64, ele tem só LR Ele não tem L2 e nem R2 E aí o Jean viu que tinha um botão extra no 64 O Z Aí ele pensou bem assim com a cabeça dele e disse Ah, já sei, vou colocar no botão do analógico Ah não Ao invés de no L2 e R2 O Z é um trigger É um botão de show dele, tá ligado? É tipo, é protopertar com o botão Nossa, cara, eu coloquei no analógico da câmera, mano Maior erro da minha vida O negócio saiu do select pro analógico da câmera É pior, eu acho que é pior O Jean falou, vou parar aqui de gravar, vou arrumar, rapaziada O botão pra algo pior Cara, é o botão que se agacha nos jogos de tiro, cara Foda A Vaca do Jogando Foda-se Meu Deus, é a Vaca do Jogando Foda-se E ela é de uma referência clássica do canal Jogando Foda-se desde 2021 Eu sou um nerd fodido Hora de ficar loucona Que isso, que isso, que tá... Ô, o que que tá acontecendo? Caralho, quem que programou esse jogo? Mano, ela tá se cagando, que delícia Caralho, o cara que programou esse jogo é meio bizarro Nossa, eu ia se cagar mesmo, hein, ouvi dizer Mano, é sério, quem foi essa ideia? Cara, o que que tá acontecendo? Quem foi essa ideia aí? Cara Ela passou toda uma merda épica no braço Caralho, ela tá super sexy, mano, enquanto faz isso Nossa, que gostosa, cara, que isso Nossa, não, 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 não é possível Ele vai chumbar no cu cagado Não é possível, não é possível É agora Que nojo Mano Briou com o branco do Bruno, brigou com o briou com o branco do Briggs É, isso realmente é difícil Briou com o branco do Bruno, brigou com o briou com o branco do Briggs Brocaram o briou com o do Bruno O homem palha vai brocar meu briou com o branco do Bruno Do branco do Bruno Do branco do Bruno Ah lá que eu achei um... Mano, acho que não, não sei, cara Mano, tu teve a chance de só subir Oh, yeah! Eu não quero ver o vídeo inteiro Ahhhhh! Oh, meu deus! Ela vai revelar! Oh, meu deus! Uauuuu! Que maravilha! Que maravilha! Caralho O Coker está... O Coker está triste Que porra é essa? Olha o som Não! O Coker ficou de voyeur! Ele está jogando com a mão só, por isso que ele nunca consegue subir Ele fica maluco, ele fica louco, ele é jogado louco. Você não sabe pular em peito? Não é possível, cara. Preciso de mais chocolatinhos. Eu não consigo fazer nada. O que tu tá fazendo? Tu tá voltando? Tu vai tentar de novo? Eu preciso de chocolates. Mas tu tá... Tu tá tentando voltar pra frente. Oh, vai. Não, agora foca. Foco total. Mas ele fica rolando sem parar, eu já tentei fazer isso. Ah, meu Deus! Ai, meu Deus! Não é possível! Cara... Ah, eu acho que é só passar rápido mesmo. Ai, porra! Gente, o Gia tá com um chocolate. Tava, aparentemente. Morri! Mano, tu pegou um rabo. Me diz que tu pegou um rabo no meio da batalha. Ele pegou dois rabos. Peguei? Peguei nada, mano. Peguei o Game Over aí. Porra! Ai, eles decapitaram o Cookers! Pé de mesa! Não, ele virou um Cookers, virou um pé de mesa. Já cheirou uma joaninha? Nunca cheirei uma joaninha. Eu senti cheiro de bunda. Senti cheiro de bunda. Mas tipo, a joaninha saiu da minha bunda, né? Então... Que porra! Ó, tu vai jogar fezes na cabeça dele! Caralho, é exatamente isso! Nossa, vai ser irado! Ah... Nossa, ele me fiou uma bomba na bosta! Mano... Ah, o que é isso? Ele comeu! Para! Cara... Que isso? Cara, ele comeu isso com as fezes! Que legal! Ei, vai tomar no cu, meu parceiro! Caralho, parece que tu tá falando brasileiro, ó! É pro caralho! É bolha de fezes, cara! Quando você solta aquele peido de bolha que não sai, tá ligado? Você tem que abrir as nádegas para sair. Cara, do que que tu tá falando? Você viu o... Foi igual a cena do tubarão do Spielberg. Que que foi essa jogada de mestre, mano? Ai meu Deus! Vai fechar? Mano, que isso? Que porra é essa? Que porra é essa? Que porra é essa? Que porra é essa? Que isso? É um monstro inteiro de fezes! Caralho! A boca dele encheada de cocô! Mano, ele vai usar essa luneta para olhar as montanhas? Que? Que verdade é essa, Nathan? A canção do cocôzão! Ai, abriu a boca! Abriu a boca que é papo higiênico! Se um ca... Porra! Consegui ter um timing perfeito! Porra! É um lendão! É um fodão! É um lendão! É um lendão! Mano! Que que prefere? Dar uma bitoca no cu cagado do Jean, de sabe sei lá quanto tempo. Não sabe o que que ele ia fazer com a tua boca. Ou dar uma bitoca nas tuas fezes. Óbvio que dá uma bitoca nas minhas fezes, né? Oxi! Porque vai dar a mesma coisa! Oxi! Se eu pegar uma doença, pelo menos a das minhas fezes vai ser doença de fezes. Se não, um monte de sífilis... Mas você tá querendo dizer que tu acha que ia mexer menos com teu orgulho beijar as tuas próprias fezes do que dizer eu beijar o cu cagado do Jean? Ele é tão orgulhoso que beija a própria bosta! Quero ir mais eu beijar! Tu beijaria o meu cu cagado então Jean? Sempre é assim cara! Já era mano, já era! Tu vai ter que... Para de gravar e eu esqueço! Vai ser o jeito que eu vou te punir mano! É maluco! Bah meu! Sério meu! Bah meu! Para! Que isso! Bah meu! Rateasse meu! Rateasse feio hein guri! Nossa! Acabasse com a play hein meu! Ah os guris não vai te perdoar não! Os guris estão por tudo e estão por nada né meu! Pessoal meio ta falando igual robocop gay! Ele não morreu? E tem que fazer tudo! Mano! Que? Ah cara! Que porra foi essa cara? Ai meu! Que... Eu tô sentindo esse jogo cara! Foi que ele pulou baixinho mano! WTF? É agora! É agora! É agora! Nossa eu apertei! Porra vai tomar no cu cara! The gods fail me! I'm gonna kill myself! Ah! Zuele pra caralho! Acho que o dia ta muito acostumado a jogar os joguinhos de... De geração Z dele né cara? Ah é! Vem minhas platinhas e tal meu! Boa! Que foi que virou? Exatamente! Vem minhas platinhas e tal meu! Vem minhas platinhas e tal meu! Vem minhas platinhas e tal meu! Boa! Minha voz de gamer inchado! Foi literalmente isso! Foi literalmente isso! Você se respeita CS? Eu não! Eu respeito! Eu respeito! Caralho! O... Cristiano Cesar? Cristiano Cesar! O que foi isso? O que 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 que foi isso? O caralho! Cristiano Cesar... Pera! Cristiano Cesar pra ser CS? CC que fica cara... Cara, o Cesar é com S mano! Cristiano Cesar! Que cara! Cristiano Cesar! Se vocês se orgulham de serem normais... Isso é uma cena do Stranger Things! Eu lamento por vocês! Oh! Oh! Como Stranger Things! O que que você já falou? O 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 momento mais cringe! O momento mais cringe do Jean! O que você já falou? O que? O que que é isso? O que que é por isso? Tá nice! Beleza! Fechou! 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 Já dou pulão aqui... Ai meu Deus! Tu puxou muito antes a planada... Ai, a planada dos criados! Oh my God! Velho, eu vou cometer suicídio agora! Sério mesmo! Nossa, tu voltou nesse vídeo! To voltou nesse vídeo! Caralho, nem fudendo, nem fudendo! Pô, se você tivesse boquetado um pedaço de pau, vocês iriam pro Caribe? Meu cu golaço! Não, meu cu golaço! Caralho, esse é o som que faz quando o esquilo se afoga! É muito específico esse som pro Jean não ficar afogando esquilo no banheiro dele. É pra eu saber o efeito sonoro, né, cara? É igual o Notch lá que matou um cavalo pra fazer o som do Minecraft. O Norbit? O Norbit matou um cavalo pra fazer o som do Minecraft? Mas é, mas é. Raspuch atualizations. Legal que é update em atualization. Atualization! Cara, desde o raspucha... Raspucha. Reitar em piscina, mijar em piscina, cagar na piscina... Pô, na moral, se você tem piscina, pra que você tem banheiro, né? Dá pra tomar banho, cagar, mijar, fazer tudo de bom. Como cobre um sorriso na cara? Olha eu comendo fezes. Eu bolar com o Conkers. Caralho, cara, que bolso foda! Ó, lembrei que como bosta. Caralho, Conkers, tu não é o bebadeiro? O bebadeiro da galera? O bebadeiro! O Gelo tá inventando palavras já. Cara, o jogo, até agora eu não tava curtindo o game, mas agora que eu tô dando tijolada em bolas de metal, porra. Cara, é um tijolo pra cada bola, mano. Será que faz bem? Só mais um, vai. Oi, gente! Então, rapaziada... Fui tijolar meu saco e apertei pra parar de gravar, se crer. Mas demonstra agora aí como é que é a tijolada nas bolas, então, de novo. Não vai parar de gravar? Vai parar de gravar? Agora pode, né? Agora pode. Ah! Pera, esse é o miado? Caralho, eu acho que esse foi o pior. Pior miado, esse foi o pior miado. Pior miado do já feito aqui, cara. Tá com um bom dinheiro, vê aí quanto dinheiro tá. Capitalismo tá se extinguindo. Mano, o quê? Eu achava que cada um desses era cem. Rapaz, eu também. O que foi isso, cara? Fudeu! Que foi essa? Não é possível, não é possível. Fudeu! Fudeu! Oh, shit, corre. Fudeu, fudeu. Deu ruim! Deu ruim, deu ruim, deu ruim. Sai! Sai, pecha fodida! É isso, ó. Ai, meu Deus! Que foi é, caralho? Mano! Vê quanto tu tem, primeiro, antes de pegar. Tenho 710. Se liga. Agora, dinheiro vivo! 720! Tá na boca o dinheiro vivo. 740. Cool! Ó, ou 740 ou 1010. Eu acho que é 1010. É mesmo, é? É mesmo, é? Eu acho que é 1010. Vou dar ali, vou dar ali. Vai. Yes! Uh! É mesmo, é? É mesmo, é? Vai, vai. Joga o Monkeys Spinny Monkeys. Ah, toma. 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 Não é Monkeys, mas é bom também. Yes! Ele morre, pessoal. Sobe, sobe na bunda dele. Ai, meu Deus! Caralho, eu não ouvi, mano. Tomou o game. O episódio nem começou, cara. Cara, que merda. Cara, foram 26 segundos de gravação do jogo, cara. Que merda! Você não peidava na sala de aula? Porra, que eu tô falando com o social super comum de geral, ficar fazendo peidão. Que isso, cara? A maioria das pessoas peidam na sala de aula sim, cara. A tática era aproveitar que você tá sentado, tá ligado? Levantar só um lado, abrindo as bandas. A pessoa que fica falando assim, alguém peidou aqui, quem tá com a mão amarela? É o cara que peidou, cara. Será? Ou era você que fazia isso? Com certeza, eu fazia isso toda hora que eu peidava. Toda hora que eu peidava, eu jogava a culpa em outra pessoa, pô. Não, pior que não. Eu peidava e ficava quieto. E se alguém falava, ô, maior cheiro de peido. Dá vontade de morrer, assim. Aí eu peidava. Porque eu falava, maior cheiro de peido. Falei, gostou? Gostou, quer mais? O Gio falou que o peidava ficava calado, mas o peido dele não era assim, ele só... Ele ficava só calado. Eu só olhava o cara dele. Todo mundo olhando pra mim. E ele ficava com uma cara de idiota, uma cara de imbecil. E ele estava se incomodado, assim, alguém falava. Cara de imbecil, cara, eu ia ficar com cara de Shed. O Gio com a linguinha pra fora, assim. Ih, eu com um ronso. Não, não, não. Isso, isso, isso. Pessoas consideradas loucas. Albert Einstein. O cara inventou a geografia, não. Ele falou que o cara inventou a gravidade. Cara, não são vocês, não, que não curtem os momentos, não. Que acho que 15 minutos é 5 horas. Olha que eu me divertindo todo. Eu tô me divertindo todo. Olha, eu aqui me divertindo todo. O que que é um peido para o Coringa? Onde a sociedade toda o menospreza. Ele pisa em cima dele. Tu falou Coringa. Mas um dia sem. Tem o Coringa moderno. Desses malditos da geração Z. Já deu. Pro Coringa. Tá o mais novo. Já deu. O Coringa tem que agir. O Coringa irá agir. Eu ia dizer que o Vini tem uma coisa a dizer quando tá a gameplay aí, porque ele andou tendo experiências com esse jogo na mesma época que a gente começou a jogar. Não, é que o Vitor falou que vocês iam gravar o Conkers. Aí eu comecei, eu vou jogar para ter argumento para xingar o Jean ou não. Tem que ficar do teu lado, Jean. Essa gameplay aí é tenebrosa. Eu tô tentando lembrar o botão de... Jean cagou completamente. Ele cagou. A primeira e única vez que alguém ficou do lado dele. Ele falou que minha gameplay tá tenebrosa. Mas isso daí não ia ficar do meu lado, não. Eu falei que a gameplay aí é facada nas costas. Olha o que ele falou. Olha o que ele entendeu, mano. O Jean é louco, mano. Ele falou que a gameplay do jogo é tenebrosa. Ele falou que ele vai ficar do teu lado. E a gameplay é tenebrosa. Eu achei que ele falou que minha gameplay era tenebrosa. Chuta quanto dinheiro o Jean ganha por... Gente, eu acho que o... O que ele vai te falar é mais ou menos. Começou. Considera o dinheiro que eu lavo do crime. Isso quer dizer que eu não posso falar aqui o dinheiro criminoso que eu lavo. Bad Boy Alert. Eu gostava de Doctor Who nas antigas. Até que o Doctor virou mulher. Aí acabou. Aí sim. Esse é o cara. Esse é o... Esse é o Jean que a gente gosta nesse canal. Aí sim. Largou da viadagem. Falou logo mal do quê? Mulherada se fudeu na mão do Jean. O fodão misógeno. Que isso. Esse cara, ele faz o quê? Não assiste a nomear assim. Mete, mete. Do Jean que mais animou. Mete em porco. O que é isso, cara? No chiqueiro. Fudido, sujo, metendo. Mete em familiar. Porra, esse cara é demais. Jean, eu sou teu fã. Acabou, Jéssica? Falou errado. É, já acabou. Episódio nerd, né? Nossa, o nome vai ser Jean e Psycho... Nerds fudidos. Ficam de galinhagem. Jean e Psycho... Quem é o galinheiro? Jean é virgem pra sempre. Jean se revela um virgem eterno. Cara, os dois titulares xingando o Jean. Teve um dia que eu entrei na Tardes e transei com um alien. O negócio que eu ficava fazendo com o meu primo... É que? Carabalismo. A gente botava corrida... Botava corrida, nem ficava na corrida. Ficava pegando o poder de empurrar e ficava tentando tacar o carro em cima dos prédios. Era muito zico. Eu fiquei empurrando. Vai tomar no... Primo não se namora. Primo se casa. Se come... O negócio é sério. Primo se come quieto, meu. É. Papo reto. Pinha aí. Tu no quarto com ele assim, tapando a boca dele, tá ligado? Não faz barulho, não faz barulho, porque a tua tia vai ouvir. Que pô é essa, Vini? Só botar. Não, não, não. O Vini tá cada vez mais estranho, mano. Que pô é? Bora fazer um... Bora fazer um... Não, parece um álbum. E o pentelho do meu primo. Não, isso parece um título de álbum, não de música. Eu comi o pentelho do meu primo. Eu não comi. Não, é assim, ó. Eu não comi o pentelho do meu primo, só que o não tá cortado. Que foda. Caralho. Então, fica... É tipo os rebuild do Evangelion. You are, I am, parênteses, not alone. Eu não... Eu não comi o pentelho do meu primo. Track 1, introdução. Por que ele colocou um pentelho na comida? Track 2, os pentelhos do meu primo. Track 2, por que que tava tão bom? A track 2 é... É o plano do primo pra colocar o pentelho na comida. Track 3 é a textura do pentelho na garganta. Track 3, o sabor do pentelho do meu primo. Track 4, me entreguei. Track 5, me redimindo. Não, o sabor do pentelho do meu primo. Track 4, a textura do pentelho do meu primo. Track 5, a textura do pentelho do meu primo. Passando o molho no pau do meu primo. Nada mesmo. Vai, gente. Transando com o mecânico. Transando com o mecânico. Por quê? Ele vai escalando, é o parte 2. Ele só desanda. Ele foi pro lugar da vida. O flash corre tão rápido que ele pode peidar. Aquele cara... Nossa, é verdade. Ele dá volta ao mundo. Ele dá de cara no peido dele. Não, mas eu acho que um peido dele é ser tipo um furacão, mano. Dependendo da velocidade. Eu sei peidar com o sovaco. Não, não. Peidar com a boca. Fazer sons de peido. Eu sabia um perfeito. Duvido, peida aí. Dos outros. Imagina. Não, peguei na perna. Do sovaco do joelho. Consigo peidar no sovaco do joelho. É, é. É, é. Atrás do joelho. Dá pra peidar ali também. Pô, isso daí é de louco, hein. Meio fudendo. Não, não é possível. Mijar no banho é obrigação, mano. É, eu mijo no banho também. Todo humano tem que mijar no banho. Tá, então já tá dizendo que nas férias ele ficava mijando no nosso banheiro. Cara, quando inundou lá, cara, o aroma de urina... Era estonteante. Hora da dança. É, eu sei. Que diabo é isso, mano? Bowser. Ela é muita vaga. Que isso? Luva de... Luva de... Confundi a celebridade. Igual eu na balada, mijando em todo mundo, vomitando. Mas é aquilo, tudo que você pode pôr na boca, você pode pôr na bunda. Então, o chocolate no cu é suave, mano. Ô, Alexa, imita o Igor Guimarães. Será? Faz o som de uma vaca. Tá, agora, pede o som de uma vaca procriando. Pede o som de uma vaca metendo. Som de uma vaca transando. Som de vaca copulando. Som de uma vaca reproduzindo. Som de uma vaca acasalando. Som de vaca fudendo. Som de uma vaca fudendo. Alexa, toque o som de uma vaca sendo traçada no cu. Não vai funcionar. Caralho! Que isso? O seco tá me ligando ainda, tirando o som de todo o PC. Vou beijar na parede. Eu estou fudido. Eu não sei o que fazer. Meu Deus do céu. Não aguento mais. Estou ficando louco, louco. Eu não sei o que fazer. Não vai funcionar. Eu tenho medo. Mas eu tenho medo. Eu tenho medo. Eu tenho medo. Eu tenho medo. Não vou ficar. Que o tu é o demônio Vamos dar copyright nesse vídeo vai PARA DEUX Eu ainda to ouvindo o mundo tocando WhatsApp Ai cara a gente vai pegar copyright dessa poaaah É agora! É agora! Vamos ver se agora! Vamos ver se agora! É agora! É agora! Vai! Vai! É agora! Vai! Vai bola fodida do caralho! Ah! Você é da manga! Eu... Eu... Caguei nas classes! Eu! Caguei nas classes! Eu caguei nas celsas Eu caguei nas celsas Eu caguei nas celsas Eu caguei nas celsas Que merda de episódio, cara Eu caguei nas celsas Eu caguei nas celsas Zé da manga Agora É agora É agora, fechando com chuva de ouro Fechando com chuva de ouro Com chuva de ouro Não, o que? O que? Chega um milionário pra ti E fala, pô, te dá uma grana Te dá uma grana se tu comer Essa salada aqui que tem um milho Só que esse milho veio das fezes dele É um milho só? Não, ele cagou milho Aí ele tirou das fezes Lavou o milho Botou na salada pra tu comer Em troca de dinheiro Comeria Quanto? Ah, um milhão Fácil Devoraria com gosto Eu separaria o milho É, eu ia dar umas lambirinhas no milho Ai, que nojo de salada Eu ia ficar lambendo o milho na frente dele O problema é que o milho veio das fezes Mas tá lavadinho, cara Primeiramente, o cocô é bom Segundamente... Ele gosta de uma bosta Ele bosta Ah, não, para Ele bosta Não é possível Cara, eu apoiei minhas bolas na mesa E depois deu um soco nelas Mas tava apoiado em cima do enter Mas foi gostoso? Não E o pior é que ele deu um grito, cara E aí perdeu isso, cara É, ele não pegou no vídeo, cara O grito é igual o... Tarzan Igual o Tarzan, cara Bateu... Oh, 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 oh Oh, 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 oh Isso aí é o Tarzan Depois de sair da... Depois de ser atropelado Que pô, é esse Quero ver alguém daqui Fazer um melhor do que esse Vai, faz, gente Oh, 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 oh Olha aí Não, pô, eu não senti que teve uma escada Não, mas aí sou eu, Tarzan Só parece que levou um tiro mesmo Isso aí Oh, 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 oh O primeiro do vídeo foi o melhor O primeiro foi o melhor O primeiro foi o melhor O cara tá xingando muito Nossa, o Gil ia jogar... Oh, 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 oh Yes Que demais Oh Ó, fica tocando E aí fica acompanhando com a boca O que pô de frase foi essa? Não, não, não pode Caralho É isso o som? É Caralho Oi, isso é música Para os meus ouvidos Ai, peraí Não pentei ele no meu dente Sai, já vem com a adlib Já Who can relate? Agora eu tenho que ficar sóbrio Deixa eu mijar nas mulheres Deixa eu ficar sóbrio Deixa eu mijar Agora eu só preciso ficar sóbrio Deixa eu mijar em mulher Meu Deus, ele tá conseguindo Ele tá conseguindo Ele é o bonzão Ele é o bonzão What the dog doing? Ah, ainda me deu porrada H-A-K-U-R-O Pau duro É isso aí É isso que eu soletrei Na mente do Gil H-A-K-U-R-O Pau duro Viva caralho Deixa eu zó like Deixa o like pelo pau duro Pau duro Porra, por que os peitos são tão enormes? H-A-K-U-R-O Que que foi isso? H-A-K-U-R-O H-A-K-U-R-O Que que foi que disse isso? Que eu vou banir H-A-K-U-R-O Vini que faz o melhor dos momentos, né? H-A-K-U-R-O Depois do melhor dos momentos Que nem coloca Que isso? Aham, aham Por que você está falando com ele Se ele está aqui, mano? H-A-K-U-R-O E esse ficou dinado do Gil Essa porra H-A-K-U-R-O Porque do Nato ficou bom pra caralho nisso Prendi H-A-K-U-R-O Que ele durou a onça, né? H-A-K-U-R-O É, eu já H-A-K-U-R-O Tu perdeu toda a evolução? Não. Acho que sim, tem muita gente. Perdeu. Eu perdi, que legal! Quando eu era pequeno, eu cheguei nos meus avós que estavam se trocando e meti neles. Socou a piroca neles? E perguntei, hoje vai rolar um sexo? E a minha avó também falou que um dia eu cheguei perguntando o que era orgasmo. E ela te mostrou na prática? Caralho, gente. O Gio vai ter deixado aí um linkzinho do meu cupom GEMAPLIZ20, que você vai ganhar 20 pontos extras para você jogar com a Yuna agora no Raid Shadow Legends. Nossa, foi aquela cena do filme da máfia, cara! Que legal! Com licença. Então eu estou esperando o Gio para se inscrever agora e fazer uma conta nova e juntar-se na minha guilda do Raid Shadow Legends. Que guilda! Você nem joga esse jogo, está sendo pago para falar isso. Você está sendo pago para falar isso. Isso é uma farsa! Isso é uma farsa! Você é um vendido! Esse vídeo e esse canal todo. E no próximo vídeo, mais uma parceria que a gente vai ter com a Raid Shadow Legends, que agora tem um contrato anual comigo, GemaPLIZ, aqui no canal Jogando Foda-se. Tamo junto. De volta ao vídeo. E-mail encarta, eu não aceito aqueles... Imen encartado? Nossa, que nada a ver isso que eu falei aqui. Nenhum sentido. Acho que eu não tenho como botar um e-mail dentro do envelope de carta. Ah! Fala isso para a minha ex. Boa! Amou o vídeo. Que legal! Salvo pelo gongo! Tamo lá no Conkers, joguinho da galera, jogo divertido, só que não, né? Cala a boca, ridículo. Fusca do meu pai tentando pegar. Meu pai tentando me pegar. Ô, mano, o capô de fusca do teu pai, mano, me atrai, velho. Que coisa? Pense aí, capô de fusca ou pata de camelo? Que isso, cara? Eu estou falando de carro mesmo, velho. Eu estou falando de camelo. É, pô. É verdade. Oxi. Que como se locomover com a pata de um camelo? Eu sou mais uma calça cravadona, uma buceta, bem... Nossa, amor. Pô, Gia, tu já viu uma vagina, meu? Eu não, tá maluco? Uma vez eu abri porno que falam, né? Eu abri uma vez e levei mó susto, mano. Ah, não acredito, meu. Aberração da natureza, levei um susto. Ah, fala sério, meu. É maluco. Eu achei que era lindo, igual piroca. Não é não, mano. Não, parece um alien. Parece um alien, exatamente. É. Parece um alienígena do passado. Do passado? Quem sabe sabe. Quem sabe sabe. Ó, para comemorar, me diz aí, qual a idade máxima de uma mulher que tu pegaria? É nenhum, cara. Eu não pego mulher, só pego em piroca de homem, porra. Tá, Vini, diz aí. Top 5 animais mais sexys. Lesma. Porra. Cabra, galinha, qualquer coisa que o Bolsonaro pode ter metido a pica quando criança. Velociraptor. Pode. Ele me deu um pica no Velociraptor. Na idade média, vocês têm que lembrar que as mulheres faziam uma pontinha com as mãos para os homens cagar. Os homens cagavam assim, e as mulheres, tipo, endeusavam a bosta. Quanto mais roliça fosse, de um homem que provavelmente ia ficar, tipo, uns dias sem cagar, para cagar o mais pedregulhoso possível na mão dela. Caiu o toletizão, assim. Exatamente. Foi daí que veio, inclusive, a palavra pedrada, a expressão do grego pedros fecalos. E é isso aí. E aí, tipo, a mulher depois, ela tinha que, tinha que, tá ligado, fazer o banquete. E ainda dizem que hoje em dia as mulheres vivem bem. Eu queria catar cocô com a mão. Uma pergunta nada a ver com isso, mas quando ele tem as mulheres, começaram a poder voltar. Você ia lá mudar a história. Eu ia. Eu ia lá, eu ia estar lá no exato momento. Eu que ia assinar, eu ia ficar para sempre como o maior feminista do mundo. Caralho, olha que safado. Aplausos para o homem buceta. Só para ele pegar a mulher. É. O homem buceta. Seu espaço é pano, não pude não. Eu não queria, não fez nada de errar, todo mundo. Eu acho que não foi muito de nada ferido isso aí não. Eu estava meio vindo. Maginalde, tu tem que retalhar não, que o Jean quer te meter barro num drive-by. Tá fudindo a mim. Eu vou ir para Paraíba te dar uma metralhada de carro. Um Jean. Uou. Oh meu Deus. Olha aí o sacode dos balão lodongues. E aí, Dinaldo, tá à prova? Eu gosto de Peyton. O Hulk é romântico, Jean? Não. Não, ele só bota com o primeiro. Ele nunca é romântico. Não comigo. Só com o Rex. Ah, qual é? O Hulk gosta de Hawks. O que? De Hawks. É isso. É o novo meme. O Hulk é roqueiro. O Hulk é roqueiro. E agora? Que isso? Que merda foi? Ah! Parece alguém que usaria maconha. Tinha que chegar o Manuel Gomes. Cala a boca, Vitor. Pô, que isso, Lula? Só porque eu votei na oposição? Sim. Caralho. Caralho. Esquisou o Fênico da foto. Eu não quero falar só. Eu não quero falar só. Eu não tinha acordo. O cara tá com três. O outro cara vai preferir falar com ele mesmo. Todora Seccional, Edinaldo. Com o lubrificante correto. É gostoso. Mas só com o correto. Falou e disse. Só com o correto da qualquer um. Qual é o correto? O meu lubrificante mineral da marca Avon. Vai ser bem específico. Tá bom. Companheiros e companheiras. No meu mandato, já fiz muitas coisas pelo Brasil. Cadê o aborto, Lula? E... Calma aí. Melhor do que o aborto. Dessa vez, eu tenho a proposta perfeita. Raid Shadow. Ah, não. Link na descrição. Você entra e ganha um cupom de desconto. Al-Qaeda. Ponto com barra carteiro cósmico. Carteiro cósmico. Ponto com barra Al-Qaeda. Caralho, é o site dele. Ele tem uma sessão que ele fala sobre Al-Qaeda. Osama Bin Laden barra biógrafo. Edinaldo, quais são os seus sites favoritos? Osama Bin Laden. Ponto biógrafo. Ponto origem. O cara tá falando sozinho de novo. Companheiro Edinaldo, você gosta da Ruge de Betty? Hum, queria que aquela vampira sugasse a minha jeibóia. Companheiro Edinaldo, eu sei do que você está falando. A concha que as mulheres faziam na Grécia Antiga. Isso. Então os homens... Quem abriu as portas do manicômio? Por que tem outra Edinaldo? Tô ouvindo só loucos aqui. Escrita de fuck my ass, ho. Jesus ensinou e eu sigo. Pratica o bem, o bem vem. Oh! Que isso? Que porra foi essa? Se ela estiver na beira de um prédio e o cara der uma rasteira nela na beira do prédio, tu pega ela? Cara, eu... Na beira do prédio, tu pega a tua mãe? Eu vou pular do prédio, vou soltar a minha teia, vou balançar na teia assim, depois volto para cima do prédio, viro o veno e... Vira o veno! Depois eu taco... Que verdadeiro! Eu acho que tu tá vendo muito videogame, mano. Tu tem que ser enterrado. Depois eu mudo a visão para o Miles Morales. Muda a visão! Mordida na Buda não dá um tesão do caralho? O tamanho da delícia! Nossa, ela vai fazer aquele negócio lá que eu entro dentro dela por inteiro. Eu não tinha entendido que ela era gigante. Agora eu tô muito feliz. Tu me boquetaria um cara para salvar a vida do teu filho? Sim. Nem tem filho. Mas eu vou ser um bom pai. O G é estéreo, mano. Vocês sabem, né? Eu sou estereóides. Cara, tá aí uma pessoa que não usa estereóides. Cara, eu ouvi dizer que tem um dinheiro... Vivo? Que câmera boa. Dinheiro vivo por aqui, ó. Vou te esquecer dessa merda, mano. Dinheiro vivo! Ah, lá vamos nós! Nossa, isso é um jogo que me dá vontade de jogar para saber se o dia está só louco, cara. Dá para ver que é quadrado aí. É salsicha da terra, mano. Aí, ó. Pula daí. Ih, não é quadrado não. É um rolo mesmo esse aí, ó. Falei, falei. O Janos quebrou, o Janos quebrou. Sempre me questionam! Tem algum... Tem algum paralelo com Jesus sendo crucificado? Tirem suas duas... Caralho, é isso? Ai, que velho! Cara, dá para pular muito antes ali. Não precisa realmente... Ah, que porra é essa conta? Que isso? Ele escorregou na coda. Olha que é outra cara! Ghost Reier... Dois... Dá o pulo alto, dá o pulo mais alto de todos. Nossa, de novo. Ai, que jogo lixo, cara. Que jogo lixo. Eu vou me matar, eu vou me matar. Sério, eu vou me matar. Que jogo liiiiixo! Caralho, cara, eu fui... Tá, calma. Muita calma nessa hora. Só vai, só vai, só vai, só vai. Yes! Caralho! Dinheiro vivo! Dinheiro vivo! Próxima vez que ele travar, não fala para ele para onde é que é para aí. Que aí vai ser bem engraçado, eu acho. Porra! Que ele no Fatal Frame, que eu passei tudo sozinho. Eu acho que vai ser bem... Hilario igual no Fatal Frame. Fudeu! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Que porra é essa? 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 O que foi? O que aconteceu, hein? O que aconteceu? Não sei, gente. Travou aqui. Oxi. Ih, caralho. Me caguinho. Me caguinho. Me caguinho. Fortes? Fortes moments? Ih, caralho, gente. Oxi. Que porra é essa? Que porra é essa? Calma, gente. Calma. Ah, eles tão vendo isso que eu tô vendo? Tão vendo isso. Acho que não. Tão? Tão. Vocês sabem o que ia ser só o que talvez passaria do Zelda? Um Mario. Um Mario. Porra! Que merda foi essa, caralho? Eu queria ser massacrado por uma salsicha. Saico, só falta uma coisa pra você ficar completo. Salsicha na bunda. Tá, Gia, fala como é que tu chama a maconha. Pica do capeta. Pica do capeta. Chupando a pica do capeta. Faz uma beat aí. Faz uma beat que eu rio. I am hungry. Yo! Yo! Na moral, tava no inferno de boa. Vi o capeta com uma baita rola. Cheguei nele, já dei um sugadão. Ih, capeta. Que cacetão. Suguei a pica do capeta. Suguei a pica do capeta. Alguém captou a ideia. Isso é certeza. Suguei a pica do capeta. Suguei a pica do capeta. Fui no inferno, cheguei no capeta. Peguei na caceta e suguei com certeza. Suguei a pica do capeta. Suguei a pica do capeta. Com certeza. A pica do capeta. E aí, suave? Tava aqui de boa sugando uma rola. Pica do capeta. Com certeza. É o que eu chamo. O que vem da mãe natureza. Erva doce é pica do capeta. Fui lá no encontro deles. Os amantinhos da erva. Tava na paulista. Cheguei lá com como. E aí, bando de maconheiros. Meu pau está seco. Foi daí que o Didi pegava a sua influência? E o adulto responde que só não tem pão. Não, mas quem falou que só tem pão é o Didi. É o Didi mesmo. Não, faço ideia do que vocês estão falando. Cara, não, para. Não, tu tá tirando, né? Como assim? É impossível você não conhecer. Não conhecer. No céu tem pão. No céu tem pão. Pior que achou aqui. Tem uma história de uma criança que morrendo de fome nos braços da mãe. Falei certinho. No céu tem pão. E morreu. E morreu. Como que tu não conhece isso? Isso é nível não conhecer churrasqueira elétrica. É nível não conhecer pai de família. Sim. Não, pai de família eu conheço. O churrasqueira elétrica do Falcão não faz ideia. Não. Tá pegando fogo, bicho. Tá pegando fogo, bicho. Não, eu tô. Eu tô. Eu lembro de todos esses aí, obviamente. Que safado, cara. Vai tomar no teu cu, então. Mano, acabou o episódio, cara. Não aconteceu nada, porra. Não aconteceu nada, cara. Não aconteceu nada, cara. Fiz 15 minutos para ele atravessar uma porta. Deixa lá. Eu tô para atravessar a porta pela primeira vez. Ele atravessou a porta. Na primeira vez. Eu tô olhando para trás, cara. Eu senti o movimento nas minhas nádegas, mano. Meu Deus, cara. Meu Deus, ele vai morrer agora. Eu não acredito, cara. Eu não acredito, cara. Eu não acredito. Gente, ele vai morrer. Eu não acredito. Ele vai morrer. Vai perder toda a mancha dos morcegos. Oh, zumbis. Meu Deus. Não é bem o filme? Não, não. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, drive by, drive by. Abaixa. Drift? Não, 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 não. Não foi essa, cara. Já foi embora. Já foi embora. Eu ouvi o Drift aí. É um drive by, meu despertador. Começo com o Drift e depois pá, 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 pá. Caralho, esse ia ser um despertador mais. Já acordei em choque. Mas foda que existe. Quem acha que The Office não é The Office, porra, cara. O que é The Office não é The Office? Cara, The Office é tão engraçado que o comédia para mim é sinônimo. Você virou sinônimo. Quando eu vou correr com uma camiseta apertada... Meu, meu mamilo vira cataratas do sangue, mano. Esse aí, cara, eu sou gay. Foda. Ai, meu Deus, cara, que porra de caminhãozinho é esse, cara? Esse jogo, cara, que porra é essa? Cara, se tocarmos a gente perder tudo... Ai, meu Deus. Ai, meu Deus, que porra é essa? Que porra é essa? Ele não para! 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 Ih, o que é isso? Ficou preto o jogo. Já que... Tu fez, cara! Já que tu fez, cara? Perdeu o save. O jogo travou. Eu fiquei tão insano que o jogo travou, cara. O DINHEIRO VIVO! Meu Deus! Entra aí, entra aí, entra aí. Por favor, só entra aí. Só para relembrar os velhos tempos. Vai. Corre um pouquinho atrás do... Eita! Tem 100! Corre atrás! Que fudido, mano. Sai, cara! Sai daí por favor! Não, não, não. Eu vou conseguir. Eu acredito, eu acredito. O jogo pensa... Não, quando ele estiver na 15ª hora, ele vai pegar esse aqui de primeira. Eu falei que era divertido. Cara... Que isso! É o momento! É o momento! É o momento! 9-11! 2 Towers! Yes! 9-11! 2 Towers! 2 Towers! Oh, que maravilha! Dessa vez não acertou nossas torres tão preciosas! Merda, erramos as torres! Mas o que é essa TNT nas costas dele? Ô, Jean! Ô, Jean! Pelo visto era TNT mesmo. Vai dar bom! Vai dar bom! Caralho, tu conseguiu! Caralho, tu conseguiu! Tô fodão, Jean! Tô fodão! Vai! Caralho! Super easy! Caralho, o Jean vai conseguir a primeira? Esqueça tudo, papito! Que isso, Jean? Esqueça tudo! E agora? O que é isso? Ele tá falando que viver na pedra, no vício... Não, não, não! Calma, cara! Mano... O que que tu fez, cara? Por que tu fez isso? O cara falou, eu vou esperar aqui! Ele tava esperando, cara! Por que tu empurrou o cara? Já sei! Sem as armas, tenta pular por cima disso! Acho que dá, na real, hein? É, com o pulão, tá ligado? Pula, dá uma flutuadinha até ficar bem baixinho, e aí vai! E aí vai! Tá, cara! Ai, não sei! Linquista da minha bunda! Ah, Linquista da minha bunda! Que isso, cara? Morreu ainda! Meu Deus, cara! Puxa aí, qual que tu acha que é o certo? Eu acho que... Esquerda! Esquerda sempre! Matou? Caralho! Caralho! Espera que tu esteja feliz aí, cara! Olha o que que tu fez! Tá na hora do show! A hora do show aí! Caralho, tu conseguiu! Boa! Não sei como! RPG Times! O bazucão! Nãão! O que isso, caralho? Meu Deus! Que isso, caralho! Mano! Uou! Ai, meu Deus! Junte o dedo no cu! O que é isso? Momento Guerra! Momento Guerra... É isso que tu falaria se tu fosse chamado para a guerra? Momento Guerra! Meus amigos vão morrer comigo! O que é que parece? Eu só quero chocolate! O que é que pareceu? Tim Meyer! É ele mesmo! Caralho! Eu sou perfeito! Pera! É ele mesmo! Sério? Sim! Vocês querem saber de uma curiosidade dessa música? Ela é... O chocolate que ele fala, na real ele tá falando de maconha! Helene... Hene... Antigamente tinha muito mais aquelas guerras assim de Rock versus Funk! Hoje em dia tá diminuindo aos poucos, cara. Não é realmente o phone... O phone és? É que eu acho que é o funk! Jean, não está tirando a máquina, vai. Glória, glória da bunda. Eu jantei sopa de bosta, sério, muito bom. Isso, recebi um e-mail aqui. E-mail pesado, da Cia. A Cia não mandou um e-mail para a cantora? A cantora ou...? Não, aqui, bom dia e Cia. Foda. Se tu passar isso, tu é um deus. Oh, damn. Caralho. Não, não, não pode ser. As caixas, as caixas. Agacha, agacha, agacha. Tu não tem arma, não? Que merda. Oh, yes. Corre para a porta, corre para a porta. Cuidado que provavelmente vai ter... Não vai ter o sim, não? Vambora. Ai, que é? O que é? Isso é o caralho? Isso é... Mano, não é possível isso. Não, aí também não, né? Essa foi muito boa, Jean. SACO! Caraca, eu critei muito... O que é que tu gritou o meu nome, mano? Eu vou ter correndo. Vou ter correndo ver o que que era. Tá, aqui vai aparecer um negócio. Nem deu para ver o que que era. Conkers, me ajuda a te ajudar, Conkers. Me ajuda a te ajudar, Conkers. Vai lá, vai lá. Me ajuda a te ajudar, Conkers. Conkers, é o Conkers. O que eu posso dizer? Não há nada como a Rússia, caindo as pessoas e matando eles. Eu quero dizer, meu coração está batendo, meu coração está batendo, minhas mãos estão batendo, minhas mãos estão batendo, mas eu ainda estou batendo. Eu ainda estou batendo as caixas. É como... BOOM, caixas! BOOM, caixas! BOOM, caixas! Que isso, Júlia? Ondas cerebrais! É agora. É agora. Ondas cerebrais! Ondas cerebrais! Ondas cerebrais! Ondas cerebrais! Ondas cerebrais! Bala! Que isso? Matou os dois órgãos! Tá porra! Obrigado, Lucifer. Esse jogo é o jogo mais sem perdão que eu já joguei na minha vida. É Mike Dark Souls. Tu botou Erase aí. Não! Para, cara. O choque na voz... Não! Para, cara. Joguei muito! Hehehehe! 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 Legal! Joguei demais! Hehehehe! Senhora Dias, o seu filho aparenta estar começando a ter alguns traços de psicopatia. E a Cristiane deveria começar com o tratamento de tarja preta. Ai, Juan, tarja preta. Tarja preta é quando eu apareci peladão no noticiário. Hehehehe! Botando a tarja preta na tua pica? Apareceu um noticiário pelado! Tiveram que botar a tarja preta. Não é nem num programa de TV, é num noticiário. Ele foi noticiado por mostrar... Noticiário maluco fica pelado. Hehehehe! Hehehehe! Que isso? Hehehehe! Vai pra baixo! Hehehehe! 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 Ola, Dian! Vai mandar o melhor Conker da tua vida agora! Pô! Podia atirar, hein! Hehehehe! Que isso aqui tá acontecendo! Hehehehe! Hehehehe! 5 segundos pra mandar o melhor Conker da tua vida pra dar certo! E porra, vai dar bom! Vai dar bom! Vai dar bom! Puleu! Cara, eu acho que o Bulljack é absurdo! O Bulljack é legal, mas porra, Rick Morty... Não, eu acho o Rick Morty idiota demais, tá ligado? Hehehehe! Tipo assim, é muito idiota, mas... É legal! Mas tem moda, mas tem moda! Eu acho que é muito nada a ver, porra! Eu falo do meu Rick Morty... O Jean falou que ia dar um soco! Eu não entendi, falou que ia dar um soco em tudo! Claro, claro! Falou do meu Rick! Isso é os primeiros 19 segundos! Falou do meu... Ah, não! Aquele humor fudido com puta filosofia foda, tá ligado? Com certeza! Eu tenho muito fetiche em filosofia! Que isso?! Eu tenho muito fetiche no Rick Morty! Fetiche no Rick Morty? Essa frase é foda, eu tenho muito fetiche em filosofia! A primeira vez que eu vi o Rick Morty, eu tava estudando bastante sobre o Nietzsche, tá ligado? Ai, que... Não, carteiro! Carteiro, tu só tá me decepcionando, cara! Eu tenho... Vocês não sabem respeitar o primeiro dos outros, velho! Ah, mas tá louco! Não, velho! Eu sou de Nietzsche, eu sou de Nietzsche! Eu sou de Nietzsche, eu sou de Nietzsche! Que isso! Não, mas eu... Faz uma piada nível para o Rick Morty, né? Eu realmente tinha o... É... Banana Maluca! Tá, eu gosto de Rick e Morty agora, eu acho! Oh, Rick! Oh, Rick! Deixa eu pegar nas suas bolas caídas, Rick! Morty, pega aqui nas minhas bolas! Oh! Oh, Morty! Morty! Pior que isso não é... Não, não! Não falei Morty! Não falei Morty! Ai! Ai! Ai, meus bolos! É o último! Só falta o último! Ele tá ali! Eu só tenho um segundo também! É, eu só tenho um segundo! Não! Deu! Oh, shit! Caralho! Como assim? Que isso? Caralho! No último segundo! Mano, sério! Tu cutucou a beira da hitbox do negócio no último frame, eu acho, cara. Sério! Jesus não falharás! Jesus não falharás! Caralho! Cara, literalmente teve uma... Como assim não deixa o like? Isso não é o final? Acabou de acabar o episódio! Como a boca? Não! Não é o final não, Gê! Não! Relaxa! Eu vou estar jogando... Eu vou estar jogando Red Dead 2, tá ligado? Lá com 50 anos! Cara, pior que é uma idade boa de jogar! E aí quando eu zerar eu vou dizer... É verdade! O Gê estava certo! Uma pena que ele morreu em 50 anos de idade! Uma pena que ele morreu 50 anos atrás! É o momento! É a Trinity! Me mostra aquele movimento em câmera alerta! Oh, damn! Oh! Yes! Errou! Não acertou uma pala em ninguém! Ai! É o meu tiro que mostra! What is a peep? Meu! Mais um dia! É verdade! O cara começou falando... What is a peep? Pô, pior que esse jogo, assim, não querendo criticar, assim, de uma forma... Mas o design dele é muito bizarro, tá? Porque a primeira metade dele é um open world... Cara, sim! Coleciona dinheiro, faz missãozinha para os outros... E do nada... Oh, my God! Me calaram! Me calaram! Me calaram! Me calaram, já era! Caiu! Caralho! 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 O que que é isso? É 100 reais? Isso é 100 reais? Só botava mais um milhão e ele conseguiu! Você ficou 100 reais, mano! Aquilo ali é 100 reais? Porra! É isso que o Jean fala quando ele fala que ganha 100 reais por mês, só. Uma Thompson! Uma... O quê? Tem mais uma horinha! O que? Cara, eu derrubei meu microfone! Não! Não é possível! Eu tô gostosa! Eu vou levar ele com a roupa da Trini! É a coisa mais gostosa do mundo! Não! Não! Me atentou! Me atentou! Me atentou! O que que eu vou fazer? Eu tenho uma pimbada! Eu não derrubei uma pimbada! Jean! Nossa, eu não acredito! O vilão mudou! O vilão, na real, era o doutor! Mano... O que que saiu do peito? Não! Não! Caralho! Mano! É literalmente o Alien! Mano, foi o Alien! Caralho! Não, é literalmente o Alien, mano! Que ridículo! Mano, eu vou testar! Eu vou testar o buraco negro! Então, eu acho que é a maior série ainda... Caralho, o que que é isso? Caralho! Eu tô dando um pau! Meu Deus do céu! Davi, eu quis sentir! Não! Ai, ele sempre mais amor! Ele sempre morde depois! Ele sempre morde! Não! Maldito! Papel e tesoura do caralho! Papel e tesoura de mim! Ai, eu tô ficando maluca! Eu tô ficando doida! Eu tô ficando doida! Caralho! Esse jogo é tudo, mano! Esse jogo é tudo! Você percebeu um tanto de coisa que eu fiz, cara! Caralho! Esse jogo é tudo! Tô passando mal! Esse jogo é tudo! Yes! Yes! Jean! Não erra, Jean! É só tu acertar o buraco! O buraco tá ali! Merda, tu girou pro outro lado! Merda! Tu girou pro lado errado! Não, não, não! Tá de boa, tá de boa! Vai! Mostra! Vai, vai, vai! Yes! Do nada! Caralho! Yes! Não, não, não! Não, não, não! Vai ter um plot twist! Ele vai, ele vai! Não, não, não! O cara, achei que tinha dado alguma coisa de errado! O que que tá acontecendo? Isso é uma piada? Oh, meu Deus! O jogo travou! Ah, meu... Eu não acredito! Mas que, porra... O pessoal do teste do departamento de teste não funciona legal! Cara, ele tá dizendo que ele vai avisar que o jogo tá crachando, a não ser que ele seja ajudado! Caralho! Mano, já era, o cara hackeou o próprio jogo, mano! O personagem hackeou o jogo ali, com a ajuda do desenvolvedor! Na minha marca... Qualquer momento... Vai, Conkers! Caralho! Parece que tem um trono vazio! Oh, my God! Tu vai virar... Come on, Conkers! É igual no começo! Não, mas é igual no começo, que ele aparece tomando leitinho no trono! É! Noooossss! Esqueci que... Eu devia ter trazido a Barry de volta à vida! É o que eu falei! A engranagem boqueteira voltou! Voltamos pra celebrar com você! A carinha dele! Ele tá ficando maligna! Que porra de fim, Curse de pra caralho é esse? Um monte de engrenagens voltaram de férias pra... Pra curtir com Conker, cara! Olha esse final, cara! Que final triste! A gente achava que ia terminar com ele reizão, né? Eu achei que ia ser, porra, engraçado o fim! Ia ser haha cômico, mas não! Tu espancou um alienígena e tua mulher morreu! E a música! Caralho! Olha isso, mano! Mesmo sendo o rei, ele voltou a ser o mesmo bêbado disso aí! Caralho! Porra, e assim que tem que... Caralho! Caralho de merda! Que horrível, cara! Como a gente tá falando, vai ter muitas séries fodidas! Só que a próxima aí, eu não vou dar! Ai, 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 ai! É, o Psycho vai dessa pra melhor! O Psycho vai dar saída aí do JF, mas vai continuar no podcast e nos membros! Eu acho que as melhores séries que tiveram aqui foi na era pós-Psycho! Pós-Psycho! Pós-Psycho entrar, quer dizer! Pós-Psycho entrar! Eu quero nem sair! Eles elogiaram! Fala o último Gozaram na minha cara, pessoal! Gozaram na minha cara! Não, não, não gostei da intonação, não! Eu tô chorando! Gozaram na minha cara! Ah, não me falou! Que emoção! Não, não... Fala como se fosse a intrus. Gozaram na minha cara! Aeeeee! Ele falou, ele falou! Eu não me falei! Eu não me referi isso! Eeeem!